O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Olá, neste momento espiritualmente eu abraço a você, aperto a sua mão Porque nós, meus queridos e minhas queridas, neste momento estamos formando esta grande família Do programa Encontro com Cristo Eu tenho a certeza que você está contente, porque nós estamos mais uma vez juntos Contando com as graças que estão sendo derramadas do sagrado coração de Jesus Misericordioso Com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Sim, o nosso Deus é maravilhoso, porque opera grandes coisas Como nós vemos aqui no testemunho de Luísa da Silva Nogueira de Osasco, São Paulo Passou a sofrer com infecções constantes no canal da urina Assistindo ao nosso programa, tomando a água benta e passando na sua barriga Começou a melhorar até ficar completamente curada Eu tenho a certeza, você também tem sido abençoado, abençoada através da oração com o nosso programa Por isso, ande-nos o seu testemunho, é fácil Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, em pedido de oração, você diz este é o meu testemunho Ou mande a sua carta para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850, traço 970, Itapecerica da Serra, São Paulo Eu sou o seu amigo de todos os dias, Padre Alberto Gambarini Sou também, Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Estou esperando a sua visita São Gregório Magno nos diz É mais glorioso e honrado fugir de uma injúria, calando, que vencê-la, retrucando Neste momento, eu quero pedir que você reze comigo a oração do Espírito Santo Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém A maior parte das pessoas perde o melhor da vida E o motivo é muito simples Os olhos e ouvidos estão voltados para o lugar errado Pelos olhos e ouvidos podemos ser contaminados pelo vírus da derrota e fracasso Os olhos nos foram dados para sermos capazes de enxergar além das aparências da vida Nosso olhar se fixa muito nas coisas que são passageiras E não vemos o essencial, a presença de Deus em tudo e todos Vemos os problemas, brigas, doenças, sem perceber que entre eles e nós está a graça de Deus A mesma coisa vale para o ouvir Quem somente ouve a voz do mundo pode ser contaminado pelo desânimo E o triste é ver que muitos vão à igreja e ouvem a palavra somente com o ouvido exterior Ao invés de escutarem com o coração E aí nada acontece Quando aprendemos a dar atenção à palavra Como se a nossa vida dependesse desta atitude Ela se transforma no remédio para todas as nossas enfermidades Se o coração está repleto da força da palavra Somos capacitados por Deus a enfrentar qualquer situação E aí os milagres acontecem Por quê? Porque passamos a enxergar a presença de Deus junto de nós E deste modo nós descobrimos que podemos vencer todos os obstáculos Como nós lemos em Isaías 55, 3 Prestai-me atenção e vinde a mim Escutai e vossa alma viverá Que esta palavra possa realmente ser a inspiração para este dia E você assim receber as bênçãos de Deus Amém Lembre-se, no final do programa eu estarei orando por você e abençoando a água Você acompanha o nosso programa? Tem recebido bênçãos? Então dia 13 de setembro Venha para o nosso 29º louvor de aniversário da nossa programação Um dia forte de cura e libertação Com o tema das palavras de Jesus Eu irei e o curarei Eu estarei pregando E teremos a presença de Pedro Siqueira Rezando o Terço dos Milagres Tenho a certeza que você vai estar presente Porque você é o convidado de Jesus Que vem para agradecer as bênçãos recebidas Local, Del Verde Hotel Delphine Verde Itapecerica da Serra Das 8 da manhã às 17 horas Em toda a nossa cidade você terá indicações E é muito fácil chegar em Itapecerica da Serra Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela estrada de Itapecerica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Regis Bittencourt Você que vem pela Ayanguera Bandeirantes, Castelo Branco Imigrantes ou Raposo Tavares Venha pelo Rodanel Mário Covas Entre na BR-116 Regis Bittencourt E siga as placas Itapecerica da Serra Quero encontrar com você Quero convidar você que ainda não é colaborador do programa Encontro com Cristo A fazer parte da nossa família Você quer continuar vendo o nosso programa? Você quer que eu continue rezando por você? Então, associe-se Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação E eu tenho a certeza que com este seu gesto Juntos nós vamos continuar recebendo as bênçãos de Jesus Misericordioso E Nossa Senhora dos Prazeres Obrigado A bênção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Jesus quer dar a todos a sua bênção de cura e libertação Por isso agora, diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Exercite a sua fé e creia no poder da oração que vamos fazer Colocando a mão esquerda no coração e a direita levantada Rezemos Jesus misericordioso Que no Evangelho dissestes Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados Toca agora em todos os enfermos Unidos nesta oração de fé Ou colocados em intercessão Derrama sobre todos A bênção da saúde E afasta-se Existir Toda a influência E contaminação do mal Amém E agora Vamos entrar Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que maravilha Que maravilha agora entrar Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a benção da água Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero te apresentar esta água Para que todos os enfermos que dela beberem Possam receber um medicamento espiritual E a saúde que tanto estão buscando Para a sua vida e outras pessoas E é nesta certeza que eu peço a tua benção Pai, Filho e Espírito Santo Amém Beba com fé um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você já leu o livro de minha autoria Batalha Espiritual? Falar deste tema Significa entrar na dimensão dos poderes das trevas Há sempre o perigo De cair no engano de desprezar A presença de Satanás e seus demônios Ou conceder exagerada importância A sua influência na vida dos homens Este livro Batalha Espiritual do Padre Alberto Gambarini É importante para entender este mundo em chamas E também para não cair nas armadilhas do maligno Você encontra o livro Batalha Espiritual Nas melhores livrarias perto de você Ou você pode ligar de segunda a sexta-feira Das 8 da manhã às 17h30 Para 0 operadora 11-4667-4353 Ou entre na minha loja virtual www.encontrocomcristo.org.br O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresentou Vem, Senhor Vem Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor E Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra A CIDADEIRA de Itapecerica da Serra A CIDADEIRA de Itapecerica da Serra A CIDADEIRA de Itapecerica da Serra